A partida é o sétimo de hoje, tudo pronto, todas colocadas, e Metsuhab, lá para o fora, atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo, partida boa, Erivi toma a ponta, vai livrando cabeça e levantagem, Lataza lá para o fora, vai passando da passagem, livrou cabeça, Nunoay em segundo, Erivi em terceiro, e Metsuhab, ele lá para o fora, aparece em quarto, I'm a happy game em quinto, Arshuini em sexto, Novela 9 em sétimo, entram pela grande curva, Lataza tem a ponta, Burdento, Erivi em segundo, Nunoay em terceiro, e Metsuhab, ele vai se aproximando em quarto, I'm a happy game em quinto, Arshuini em sexto, Novela 9 em sétimo, vão passando da primeira para a segunda, metralha da grande curva, Lataza tem a ponta, Nunoay em segundo, Erivi em terceiro, e Metsuhab, ele aparece em quarto, I'm a happy game em quinto, em sexto, Arshuini, final da grande curva, Lataza tem a ponta, contorna a curva chegada, e entram pela reta final, Lataza é a ponteira, Nunoay em segundo, Erivi em terceiro, e Metsuhab, ele em quarto, pegada de canhota, fazendo manhas, pisar a seta dos quatro centros do vencedor, lá por dentro, Lataza, por fora, Nunoay, e lá por dentro, Metsuhab, ele fazendo muitas manhas, tomando conta do piloto, vai avançando lá por dentro, aqui por fora, I'm a happy game, I'm a happy game, tomou a terceira, I'm a happy game, tomou a segunda, Nunoay, tem a ponta, I'm a happy game, passou para a segunda, e avança por fora, com o Eichel Wind, aqui por fora, da ponta, Nunoay, tem dois e três, I'm a happy game em segundo, Nunoay, hoje vai para a foto, três, quatro e cinco, I'm a happy game em segundo, aqui por fora, em terceiro, o Ares Wim, cruza a faixa final, Nunoay, I'm a happy game, Ares Wim, novela nova, Erivi, Metsuhab, até Lataza, vamos aguardar o placar.